A construção da nova ponte do Guaíba está atrasada. A demora no repasse de verbas e o reassentamento de famílias que moram na região são os principais problemas. Com 27% do trabalho concluído, a previsão é de que a obra fique pronta em outubro de 2017. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte garante que o cronograma original do projeto vai ser cumprido. Máquinas em ritmo lento. As obras da nova ponte do Guaíba acompanham a velocidade do repasse de recursos do governo federal. As parcelas pendentes de 2015 somam cerca de 70 milhões de reais. Devido ao atraso, o consórcio responsável pela construção demitiu trabalhadores no final do ano passado, o que prejudicou o cronograma das obras. O número de demissões no final do ano passado girou em torno de 200 funcionários, de uma vez só. O impacto é grande, né? É uma mão de obra qualificada que não se encontra em qualquer lugar, né? E o cenário é esse que a gente vê no Brasil, né? Essa crise política, crise financeira mundial, né? Pode-se dizer assim. Outro desafio é o reassentamento de quase mil famílias que vivem às margens da BR-290 e na região das ilhas. As três áreas destinadas a receber os moradores passam por licenciamento e ainda não estão liberadas para a construção de novas casas. Toda a questão de licenciamento, que é uma parte que demanda um certo cronograma, ela nunca foi parada de tratar, nem junto com a FEPAM e nem junto com a Prefeitura. Então isso está andando no seu ritmo, vamos dizer assim, de licenciamento que a gente sabe, adequado. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a questão financeira começa a ser solucionada com o repasse de 30 milhões de reais na última semana. Ainda restam 50 milhões para que as parcelas atrasadas sejam quitadas. Esse repasse estão se adequando, né? Onde a gente já começaram os pagamentos dessas medições que estavam pendentes de todas as construtoras, não só da ponte do Guaíba, mas de todo o país. O DENIT começou a adequar esses pagamentos e nisso a gente acredita agora que a evolução financeira e física da obra evolua. O DENIT acredita que com o pagamento dos repasses atrasados, trabalhadores terceirizados possam ser contratados, dando novo fôlego ao projeto. Por isso, mantém a previsão inicial de conclusão da obra, que é de outubro de 2017.